E aí galera, vou mostrar pra vocês o nosso tipo Galera do Ladeira Hoje nós vamos dar um drop nesse lugar aqui Paraíso, né? Isso aqui é o paraíso Vai, vai, vai Só na manhã Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Não, não, não.